Tô crendo que isso aqui é o Roblox, né? Esse jogo tá incrível, meu irmão! Olha essa movimentação, olha essa dança com as espadas, isso aqui tá lindo, maravilhoso! Fala, pessoal! Aqui é o Lucas! E oi, gente! Aqui é a Dinha! E sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas! Hoje nós estamos trazendo pra vocês, galera, um novo jogo que tá lançando no Roblox, um jogo muito legal, chamado World Zero! Ele tá no primeiro na avaliação, gente! Ele tá no primeiro na avaliação, cara, não! Precisamos dar qualquer desse jogo! Sensacional, sensacional! E ele tá, na verdade, é Roblox World Zero Alpha, porque essa daqui é a versão Alpha! E ele é basicamente um MMORPG, galera! Ele é muito inspirado por Sword Art Online! Não sei o quão inspirado ele foi, se tem as mesmas coisas e tudo, mas o cara fala que foi inspirado por Sword Art Online! Só que, por enquanto, ele está fechado, galera! Isso mesmo, pra conseguir jogar, você tem que pagar Robux pra acessar! Eu espero que isso seja só durante a versão Alpha! Eu espero que depois eles liberem pra ter mais gente jogando, né? Porque esse tipo de jogo, quanto mais gente jogando, melhor! Mas, antes de mais nada, vamos criar aqui o nosso personagem pra gente poder explorar esse mundo! E, cara, a primeira coisa que dá pra mim é tipo... Os caras estão usando retro, né? É retro! Mas tá bonito! Mas tá bonito! O negócio tá bonito! Eu estou um pouco em basbacada, porque pela primeira vez eu tô falando que um retro é bonito! Exatamente, cara! Ó, então vamos aqui criar o nosso personagem! Por enquanto, ele só tem uma classe disponível, galera! Que é o Dual Wilder! Que é um cara que provavelmente usa duas espadas! Mas eu acho que depois ele planeja colocar mais classes, porque um MMORPG com uma classe só não dá! E, véi, já achei meu cabelo aqui já, véi! Acheu seu cabelo? Achei! Cabelo com desila! O que que é isso aqui, cara? Tem, tipo... Nossa, parece um dinossauro! É um lapidinho de vaca aqui! Tem uns espinhos! Meu cabelo! O legal... Mano, você pode escolher a cor que você quiser! Tem, tipo, a escala RGB aqui! Então, eu achei isso incrível! Mano, é melhor que muito RPG que a gente jogou na vida! Melhor que muito RPG que a gente jogou na vida! Ah, e daqui tem, tipo, umas cores pré-definidas, se você quiser! E tem... Daqui, beleza! Ó, o RGB... Eu vou colocar aqui, cara! Não, vou colocar aqui, assim, ó! Eu quero aqui, assim, ó! Aqui, véi! Meu cabelo ilumina as cavernas! Ah, louco! Aqui, ó! Lindo, maravilhoso! Agora vamos pros olhinhos! Pros olhinhos... Ah, eu também tenho cores pré-definidas, mas eu também posso escolher pra RGB! Só que antes eu tenho que escolher o olho ali do lado! Vamos pegar um olho... Um olho que combina com o nosso cabelo! Tem que ser um olho vivo! Tem que ser um olho bem animado! Ó, esse aqui eu gostei! Ou esse aqui do lado também gostei! Vou deixar esse daqui! Vou deixar esse daqui e vou pôr uma cor, assim, ó! Tipo, um azulão bem... Sensacional! Ah, agora que eu posso escolher? Eu vou aqui! Legal! Tem uma customização legal, cara! Tem uma customização... Até se você for ver, às vezes é melhor que muita MMA RPG pra ir! Mano, já joguei mesmo MMA os sistemas aí que a customização era uma porcaria! Era uma coisa bem mais ou menos! Ó, então aqui e... E beleza! Esse aqui, ó! Pronto! Pronto! Achei! Tá aqui, ó! Tô bonitinho! Tô bonitinho! Aqui dá pra arrumar a altura! Beleza! Eu posso deixar ele minúsculo ou gigantão! Vou deixar ele médio aqui, normal! E vou dar pronto! Vamos lá! Jogar com esse personagem? Sim! Por favor! E aqui estamos no mundo de Roblox World Zero! Ô, tá me ignorando aqui, ó, amigo! Ô, amigo! E aí, amigo! E aí, amiga! Você tá aqui também! Nossa, mano! Olha a movimentação desse jogo! Cara, olha a movimentação desse jogo! Dinha, você fez uma observação maravilhosa! Olha isso aqui, rapaz! Mano, estou... É incrível! Eu não tô crendo que isso aqui é Roblox! Esse jogo tá incrível, meu irmão! Olha essa movimentação! Olha essa dança com as espadas! Isso aqui tá lindo, maravilhoso! Olha aquele castelo ali em cima! E essa é tão bonitinha! Olha pra mim! Olha a Dinha! A Dinha é bonitinha, cara! A Dinha conseguiu ficar bonitinha no jogo! Imagina! Não, zero! Pelo amor de Deus, Roblox! Coloca isso daqui pra na loja pra gente comprar Jesus! É verdade, cara! É isso aqui que a gente quer! É isso aqui que a gente quer! A gente quer! Nossa, sabe o que é o pior? Não vou fazer comentários maldosos aqui, mas a gente não quer WWE! A gente quer isso daqui, cara! Mano, aquele da WWE é coisa estranha! Não vou nem comentar! Enfim, ó, vamos lá, galera! O que que é? Ele é um RPG de mundo aberto, como vocês podem ver! E basicamente tudo que tem aqui, eu acredito que a gente possa explorar! A não ser que tenha fechado por algum motivo de tipo, ah, você tem que matar a Boss X ou tem que ser level 1 e tal! Ah, e também vai ficar no Alpha, né? É, e é o Alpha por enquanto, então como eu falei, só tem uma classe que é o Dual Wilder por enquanto, que é esse rapaz aqui com espadas duplas! Ah, velho, a NPC é tão bonitiva! Mas o que que é esse lugar aí, Dinha? É uma lojinha? É uma lojinha? Dá pra vender? Ah, dá pra comprar e dá pra vender as coisas aqui! Ah, mas a gente... Cat Ears! Sério? Tem orelhinhas de gato, cara! Tem orelhinhas de gato! Ah, nossa, 25 mil! Tem o wheystone e poções, o wheystone e poções... Ah, um baú aqui! Velho, muito caro as coisas aqui! Eu abri um baú aqui, eu peguei uma espada! Eu peguei uma espada! Sim, deixa eu abrir meu inventário aqui! Eu peguei essa tal dessa espada, só que ela precisa de level 3 pra usar, mas ela é melhor do que a minha já! Ah, mano, muito bom! A gente tem uns objetivos ali, você tá vendo? Sim, como vocês podem ver ali do lado, a gente tem uns objetivos, galera, que são objetivos iniciais, a gente tem que derrotar o Goblin Gatekeeper, ou o... sei lá, o cara que cuida do... o Goblin que cuida do portão, a gente tem que derrotar o rei caranguejo e a gente tem que derrotar o rei Goblin. E opcional, coletar todos os baús, tem 18 baús espalhados pelo jogo por enquanto, eu achei o primeiro inclusivo. Ah, e shift corre, hein? Shift corre! Shift corre, beleza, shift corre! Vamos então fazer uns testes das nossas espadas aqui, ver se a gente é bom nos combates, que a gente tem 3 habilidades ali embaixo, aliás, 2 habilidades, uma ele tá falando que é um ataque normal, e vamos tentar atacar esse... como que é? Caranguejo da terra! Oh, ele tem agro! Você tem agro, rapaz! Ah, então vem aqui, vem aqui, vem aqui que você vai descobrir o que que é apanhar! Não! Não! O que guarda a espada? Não! Porcaria! Tá achando muito difícil, porque tudo daqui é o porteiro, o rei e o cavaleiro, os caras é tudo bom! É, deve ser tudo level alto. A gente ainda é level onde a gente é lixo. Lidinha, só mostrando pra você que o Q, ele não é uma habilidade, tá? O Q, ele guarda a espada. Ah, tá. Só... Acho que eu descobri isso da pior maneira, né? Ó, galera, uma coisa que me deixa esperançoso de que esse jogo vai ser aberto depois, ó, tá escrito aqui, Dinha, né? O seu nome, tá escrito que você é Alpha Tester. Ahn... Ou seja, ele tá atrás de Robux, ele é um jogo fechado, por enquanto, um jogo pago, mas eu acho que é só pra quem tá fazendo o Alpha Teste. Jesus Cristo, caí. Eu espero muito que depois o jogo fique aberto, cara. Ia ficar muito mais legal. É um jogo que precisa de gente. Eu achei um bug, eu achei um bug, vou falar. Achou o quê? Um bug. Que bug? Eu, batendo o bicho aqui, eu caí. Como assim? Eu levei um tombo. Eu levei um capotão. Só com você, minha manadinha, só com você. Mas isso aí é coisa do Roblox, cara. Isso aí é coisa do Roblox. O jogo ainda é feito no Roblox. Não podemos esquecer. Não parece. Então, às vezes, você cai. Isso acontece, você pede equilíbrio. Sabe como o Roblox é? Aí, não tem humano o suficiente, tá? Então, minha skill, ela pede humano. Ah, e é skill, então. É, são skills. Bom, beleza. A gente vai matando aqui, tranquilamente. A gente tá me dando uma XP, mais ou menos. Eu matei uns 3, já tô com 50%. Ah, mano, vai te catar. Errei a skill. E ele dá gold. Errou a skill. Errou a skill. Ah, deu miss ali. Ah, não é que você errou. Ele deu miss. Deu miss. Então, tem chance de dar miss também na skill. Ah, mano, eu quero ter um personagem assim no Roblox. Interessante. Não, bonito, né? Eu queria esse meu cabelo de Godzilla no Roblox, cara. Nossa, eu queria esse cabelinho aqui. Eu queria um personagem de Godzilla aqui, mais bonitão. Essa cor. Lindo. Ó, peguei treta com 2 aqui, meu irmão. Peguei treta com 2 aqui, meu irmão. Não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não, batei, rapazão. Eu pôo ainda. Olha esse efeito de um pique bonito, cara. De longe. Que maravilhoso. Vamos tentar matar mais um aqui, então, porque agora eu tô fervendo, velho. Agora eu tô fervendo. Não dá nem graça. Não dá nem graça. Se eu for, dá pra usar a nova espada lá? Não, ainda não, né? Não, minha nova espada é só level 3, eu tô level 2. Vamos lá. Só que agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conseguir achar onde que fica esse tal desse Goblin Gatekeeper, esse King Crab e esse Goblin King. Então, tá faltando um mapa, né? Tem um monte de diferente aqui, Dinha. Onde? Thundercrab. Vê, só que ele é level 4. Não vai ali, não. Tá perto da praia. Ah, tô vendo. Se for nós dois, eu acho que a gente mata, hein? Vamos matar esse King Crab, esse caranguejo aqui primeiro, porque ele tá na frente. Daí a gente tenta ir ali nele. Só que, cara, eu acho que ele dá ataque de raio, Dinha. Provavelmente. Só tem dois, tem dois, tem dois. Não dá, não. Não dá, não, Dinha. Ah, ele vem. Morri, não. Meu Deus, eu morri. Ah, por que você foi? Eu tô fazendo. Não, não morri, não. Eu tô quase morrendo. Corre, Dinha. Corre, Dinha. Corre, Dinha. Vai, Dinha. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Você quase matou ele. Você quase matou. Eu vou finalizar. Porque eu tô com a metade da vida. Sério, eu vou finalizar. Eu vou finalizar. Não, não, não. Não tem uma, 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 não não tem uma, não tem uma, não tem uma, não tem uma, não tem uma. Matei um! Matei um! O outro tá com pouquinha vida. Matou! Matou! Boa! Até o P, até. Cleve, você tá a dois? Level 2. Boa. Eu tô com 43%, que é bom, mas não compensa. A gente apanha muito pra matar ele. Ah, não. Compensa a gente ficar farmando, então, primeiro, galera, desses daqui, nos Earth Crab mesmo. Tentar pegar um level 3 aqui, pelo menos, porque eu posso equipar a minha espada nova. E daí, depois, a gente consegue dar uma avançada um pouco. Eu quero ir pra aquela direção ali, onde tem aquelas casinhas ali, sei lá. É, eu quero explorar um pouco. Tem que explorar, tem que explorar. Só que primeiro tem que farmar um pouco, porque a gente é muito fraco no começo, né? Nossa. Não adianta querer explorar, senão que você não consegue matar o bicho level 4. Aê, level 3 pertence a mim agora. E eu tava aqui, antes de matar aquele bicho ali, dando uma explorada. E se eu apertar o B e vir aqui, ó, tem as skills aqui. A próxima skill, a gente vai aprendendo o level 5, pro que eu vi. Mas, por enquanto, só tem mais ela, eu acho. Não sei se liberou mais alguma, porque ele não tem roll aqui, né? Não dá pra descer. Então, tem a slash, que é a skill normal, o ataque normal nosso. Tem a stealth, eles chamam de stealth essa daqui. Stealth. Né? Você guarda a espada, talvez os bichos percebam menos você. Não sei, talvez seja alguma coisa mais ou menos assim. Tem o leap strikes, que é essa daqui que a gente tá usando do E. Ela custa 30 de mana, gente. Tem 40, por isso que isso dá pra usar uma vez. Mas ela até que é fortinha. E daí, aqui tem o quê? Tem uma configuração, ah, do volume da música. E mostrar a sua própria barra de vida. Ah, eu quero, cara. Apesar que eu acho que não precisa, né? Deixa eu ver, tipo, como é que fica. Tipo, ele mostra a minha barra de vida, tipo, na minha cabeça ali. Ah, sim. Ah, legal. É bom, é bom. É mais fácil de ver do que aqui embaixo. Agora a gente tá um pouco o level mais alto, a gente tem que explorar. Tô vendo uma casinha, quero ver. Boa, vamos nessa. Vamos tentar explorar, pra que lado você tá indo? Tô. Pra que lado que você viu a casinha? Pra que é a casinha que é? Tipo, tem uns cogumelos pra lá. Tô vendo uns cogumelos ali. Ah, vi a casinha. Vi a casinha pra lá. É, só que aqui tem que tomar cuidado porque é Thunder Crabs. Só Thunder Crabs aqui, ó. Thunder Crabs, mano. Você ali vem, você está correndo pela cima. Só mata, só mata. A gente pode, eu levo a treino agora. Ah, tem um outro bicho ali. Sai, abre. Você abriu também? Abre. Nossa! Um monte de poção de vida, aí sim. Usou 50 gold. E como que eu uso a poção de vida? Eu tenho que abrir um inventário pra usar? Eu não posso colocar ela num slot, num quick slot, alguma coisa assim? Acho que no comentário só ainda. É, não sei, talvez... Ah, é lobo. Eu achei que era tipo um... Eu achei que era tipo um boar, sabe? Ah, a gente ganhou também uma Waystone Token. E um Traveler's Coat. É verdade, é verdade. Traveler's Coat é... Nossa, eu não tinha nem visto isso. Ah, peraí. Eu tô level 3, eu posso usar essa daqui, ó. Vamos ver então, galera. Essa minha espada aqui, ela dá 9 de dano. As duas que eu tô usando dão 5. Elas são iguais. Eu vou pôr ela no lugar da primária, vamos assim dizer. Desequipar e equipar primária. Beleza. Agora eu tô com uma espada nova na mão. Essa aqui dá 9 de dano. A outra que eu tava usando dá 5. Já é alguma coisa já, né? Deixa eu ver. Pega as espadas. Ah, bonito. E a espada é diferente mesmo, ó. Bonitona aqui, tá? Era maior, de azul e branca. Sim, ficou legal. Gostei, cara. Vamos ver, o que tem nessa casinha? Dá pra entrar? Dá, mas não tem nada. É, não dá pra entrar. Não tem nada aqui na fogueira aqui, não, ó. Não tem secrets aqui, não? Não, acho que não tem. Não, eu enrosquei. Eu enrosquei. Eu enrosquei. Eu não consigo passar dinheiro. Eu enrosquei. Olha lá, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. Armota mesmo. Eu enrosquei, cara. Pula aí. Salva nós. É, pulei. Eu tô lá dentro. Eu tô pegando fogo aqui. Salva nós, meu irmão. Até que eu mato. O que eu faço pra ajudar você? Ela faz nada. Não entra aqui. É porque eu tô pisando, acho que, na linha ali, ó. Aê! Saiu. Abilidade demais aqui, rapaz. Não tem pra ninguém. Nossa, essa florestinha é muito da hora. Não, a florestinha é bonita mesmo. E tem um bicho diferente aqui. Deve ser uma... Deve ser uma leve mais alta. Tem uns vortes ali. Eu queria chegar naquele castelo que tá lá em cima, cara. Só que o preso tem que subir nessa montanha. Nem sei pra onde faz isso. Qual que é o level desse bicho? Você conseguiu ver? Level 3. Level 3 dá pra matar. Ah, level 3 é mais fraco que o outro. Dá pra matar. Ah, é Bore Wolf. É um lobo misturado com o Bore. Eu não estava errado. Eu não estava tão errado assim. Era que eu achei que ele era um porco selvagem, cara. Vamos tentar matar aqui, então. Pegar um pouco mais de XP. Ver se a gente consegue chegar no level 4. Porque daí a gente pode usar aquela túnica lá. Nossa, ele é bem fácil de matar, hein? Ah, eu achei também. Ele dá uma XP bem melhor que o Carangu... Que o Caranguiz, não. E outra coisa que eu reparei aqui, Dinha, é que está cheio de casinha pelo caminho. Então, tem que explorar. Pode ter baú. Exatamente. É bom olhar todas as casinhas. Não deixa nenhuma casinha passar. Porque vai que tem coisa dentro de alguma delas. Ó, eu já estou com 64% de... Só não entra na fogueira. Na fogueira a gente está fazendo aquilo que não tem nada. Dica, dica aqui, gente. Dica do dia. Eu já estou com 64%. Ah, que é o baú aqui atrás dela. Ah, mentira. Tem, tem o baú atrás dela. Peguei poção de mana e poção de vida. E talvez mais alguma coisa. Não, foi poção de mana e poção de vida por enquanto. Eu só quero ver aqui, ó. Dá pra pôr ele em algum slot? Não, não dá. Não dá pra pôr ele. Não tem nenhum slot. É só isso que faltou, né? A gente, por ser alfa tester, dá pra mandar pra algum lugar? É verdade. A gente, como alfa tester, que pagou o Robux pra entrar, eu quero deixar minhas opiniões aqui, ó. Eu quero. Eu quero ter que pôr um, dois, três, quatro aqui como quick slot, né, gente? Sim, pra usar poção, fio. A coisa básica de jogo de RPG é você poder usar poçãozinha ali. Você tem um quick slot. Se eu tiver que ficar abrindo minha mochila toda hora, eu posso morrer. Exatamente. No momento mais acirrado. Exatamente. Olha aí que alguém vai ao pai, hein? Olha aí que alguém vai ao pai. Esse alguém provavelmente sou eu. É, eu peguei só eu? É, eu peguei. Boa, level quatro agora. Eu que consigo usar aquele casaco. Nossa, velho. Tamo perto do negócio aqui, Lu. Pera aí, Dinha. Só um segundinho aí que eu tô vendo aqui esse casaco. Tamo perto do castelo. Ele dá mais vida e mais mana. Eu quero. Não, aqui, equipe armor. Sim, equipei. Só que eu aposto que ele é feio. Feio é pui demais, hein, rapaz? Meu Deus. Veio de ver o cocô. Não, mano, feio demais. Mas a nossa primeira que a gente tava usando era mó bonitinha. Nossa, que ridícula. Essa aqui é feia pui demais, rapaz. Meu Deus. É aquela máxima de RPGs, né? Você tem que escolher entre a que é melhor ou a que é bonita. Então, isso é triste. Aqui eu vou ficar com a que é melhor porque sabe como é que é, né? Oh, sabe aqui dentro. Nossa, não. Tem uma cavera de cristal aqui. Onde? Eu tô, né? Eu tô só explorando as últimas cabaninhas aqui. Ah, eu não explorei cabaninha. Não tinha nada naquela ali, não? Dá pra prosseguir tranquilamente pra frente. Onde que você tá? Eu fui pra frente, só. Ai, tô vendo ali, tô vendo o sinalizador. Dá pra ver o cabelo de longe. Ai, lindo cabelo. Não, tá bonito mesmo. Tá bonito mesmo. Mata aqui esses lobinhos. Tem um lagão. Tem aquele, dá uma de xarope pra cima de mim e vai morrer. Onde que tá o lagão? O lagão tá ali. Tá, tem mais daquele caranguejo. Tem umas coisas brilhando ali, você viu? Então, tem, né? Tem umas pedras brilhando ali. É uns cristalzinhos ali. Não, pra cá, ó. Pra cá, ó. Vem, ó. Me segue, Dinha. A gente vai ter que passar no meio dos caranguejos. De muitos caranguejos, diga-se de passagem, mas eu acho que a gente consegue. Eu quero chegar ali. Eu acho que aquilo ali deve ser alguma pedra de teleporte. Ó, cheguei aqui. É o que eu faço. Ah, eu ativei ela, ó. Eu acho que é isso mesmo, ó. Teleporte. Acho que a gente pode partir dela e teleportar pras outras. Sim, é porque a gente tem umas pedras. Tem seis pedras. Mas eu acho que assim, eu acho que essa aqui precisa de pedra. Vamos ver, ó. Teleporte. Ah, eu posso teleportar. Você está aqui em um wonderful castle. Eu posso teleportar pra Cliffside District. Ou, dentro desse lugar onde eu tô, eu posso teleportar pra algum outro lugar. Tipo, Gateway Beach, que deve ser o começo, é de graça. Ou pros The Plains, que daí custa uma daquela pedra mesmo. É isso mesmo. Ah, eu gostei de nós de teleporte. Cara, aqui tem lugar pra caramba, então. O jogo, apesar de ser alf de não ter tanta coisa implementada ainda, né? Ele só tem uma classe implementada e tudo mais. Mas já tem bastante lugar. Nossa, olha os bichos ali. Cobra da grama. Que louco. Cobra da grama. Cobra da grama. Deixa eu ver. Vou tentar matar ela. Deixa eu ver. Nossa. Nossa, é forte, hein? Eu usei minha skill. Fei nada nela, cara. Mas dá uma XP boa. Deu 20% de XP. Isso porque você ajudou a bater. Vamos tentar nessa daqui também. Chega aí. Ela tá no meio das suas florzinhas, Liria. Tá, mas eu dei para a esquerda. A esquerda tá fácil. Batei. Não, eu matei, na verdade. Eu ajudei um pouquinho. Deu 10% de XP. Acho que a gente devia ter matado alguma coisa. Não tinha prestado atenção. Vamos tentar ir pra aquela muralha lá, só pra ver o que é que tem? Vamos. Aqui, chegamos na ponte, Dinha. Ixi, mas tá quebrado, não tá não? Tá quebrado, só que tem um baú. É, pelo menos isso. Mano, que bonitão, cara. Mas até agora a gente não achou os bichos que a gente tem que matar ali, né? Até agora a gente não achou os bichos que a gente tem que matar. E ó, não dá pra passar mesmo. Ele tem uma paradica invisível. Mas tem outro lugar pra gente poder passar pra ir pro outro lado ali. Por onde? Por onde que você viu? É, o portão. Mas eu não sei se dá pra passar pelo portão. Portão? Que portão? Segue. Segue meus bons aqui. Seguirei. Eu não vi portão nenhum, cara. Não? Só sei que a gente coletou 4 dos 18 baús. Ou seja, né? Tem baú pra caramba pra achar. Sim. Ah, mas tem lugar pra caramba pra gente ir ainda também, né? É, então tem level pra caramba pra gente upar ainda. Eu só queria pegar level 5 primeiro, cara. Onde que você viu esse portão? É lá do outro lado. Do outro lado? Tá, então no meio do caminho a gente vai matando umas cobras pra ver se a gente consegue upar um levelzinho. Olha lá a cobra do Martinho. E o Pado com muito sucesso e ele já apareceu ali a nova skill. É no R. É no R? Beleza, é. Ele já coloca automaticamente a skill. Eu quero testar. Ó, vem vindo um lobão ali pra cima de você. Não, mas deixa eu matar. Eu vou um Pado aqui a pouco. Tá bom então, né? Deixa eu matar aquele outro lobão ali. Lobão, chega aí pra nós. O que o R faz? Mano, que skill da hora. Que skill sensacional. Ele dá um giro e mata. Nossa senhora. Mano, top. Da hora demais. E achei outro baú, inclusive. Nossa, é verdade. Gente, você tem um erro pra esse negócio, hein? Chega aí. Tô com o Zai Vivo e Faro Fino pra baú. Eu acho que ele vai dar mais poção, porque esses baús daqui, ó. Que isso, cara? Ele me deu uma espada muito louca. Razor Blade, isso aqui é level 8. Long Sword. Razor o nome. O jogo não quer deixar você parar de jogar, velho. Cada hora você quer upar mais. É verdade, ele fica te dando as coisas de level. Aqui, ó. Nessa água aqui que é mais rasinha, a gente consegue entrar. A gente passa andando, né? Inclusive, com licença, deixa eu só me vingar, né? Porque esse bicho aqui, ele me deu tanto trabalho. Nossa, velho, que é muito da hora. Ele continua forte, cara. Velho, que skill legal. Não sei se você usou ela pra ver. Eu usei. Nossa, não viu? Eu nem percebi, não vi. Ah, matei o bicho bom. Eu tava trabalhando a minha vida. Outra vez tinha caído muito, mas não tinha. A gente ficou mais forte, principalmente por causa da roupa, eu acho, né? Sim. Nossa, mano, tá top. Vamos agora testar se essa skill é em área. Ela é, eu batei dois. Mano, bom demais. Apanhei um pouco aqui. Talvez eu morra. Se ninguém me ajudar. Ai, cheguei. Meu Deus, fiquei com três de vida, cara. Eu fiquei com três de vida. Você tá de boa? Não, eu não tô, não. Ô, Diasinha, você é minha salvadora, cara. Você mata muito. Ô, mas eu tô com cinco de vida aqui, tá louco? Peraí, peraí, peraí. Abre aqui. Usa, usa a poção. Usa. Meu Deus. Ah, não, peraí, peraí que eu vi ali. Eu vi ali colocar quick slot 1. Colocar quick slot 1. Quick slot 1. Coloquei. Ah, ele colocou sim, ó. Só que você tem que colocar lá. Quick slot 1. Então assim, ó. Eu venho aqui, clico nela. Ao invés de usar, eu seleciono quick slot. Só que por enquanto tem só o 1 e o 2. Vou colocar aqui, ó. Quick slot 2. Ah, é só de mana e vida, né? Mana e vida. É, basicamente. Faz sentido, né? Faz sentido. Ah, mas ali, ó. O portão tá coming soon. E o portão tá coming soon. Então o portão está fechado por enquanto. Sim. É. O jogo tá em alfa, né, gente? Não dá pra... Tem um outro caminho pra ir onde que tá aqui. Porque ele esteja com tudo completo. O jogo vai ter coisas. Tem um caminho pra cá. Mas o jogo ainda vai ter muita coisa pra colocar. Só que eu acho que no momento, pelo menos, o Goblin Gatekeeper, o King e o King Krab ali, eu acho que vai ter. Eles devem entrar, porque você não estaria ali, né? Inclusive eu falei errado esse tempo todo, porque é Goblin Knight. No Goblin King. É King Krab e Goblin Knight, tá? Sim. Mas são detalhes pequenos. É o porteiro, o rei e o... Exatamente. Que bate em você. Mano, olha essa fortaleza. Então, maravilhosa. Olha que lugar fantástico. E o Goblin Knight tá por aqui. Você queixou, Dinah? Não. O Goblin Knight tá por aqui, porque apareceu a vida dele. É, deve estar mais pra cima, então. Alguém matou ele. Mataram ele aqui, ó. Tinha uma gangue aqui matando ele aqui, velho. É aqui que ele fica. Nossa, tem que ser uma gangue pra matar o negócio. Que louco. Tem que ser a gangue pra matar ele, mano. Tá a galera toda aqui. Olha esses povos aqui, velho. Que sensacional. Olha as asas, velho. Então era aqui que ficava. Incrível. Nossa, já tem guilda nesse negócio aqui, porque a galera tá toda igual. É, guilda. É. É que a galera é level alto. Você já deve ter pego todas as coisas, né? E veio aqui pra matar ele. Nossa, o povo não... Tô jogando agora. E aqui tá as pontes aqui, ó. Pra gente passar pros outros lados. Ah. Olha que bonita essa visão daqui, cara. Que da hora. Você vê o jogo inteiro. Eu acho que... Olha aquele castelinho da bruxa ali no fundo. Olha aquilo ali, que da hora. Mano. Nossa, que sensacional. Eu queria muito ir pra lá. Mas isso não pode ainda. Que da hora. Eu acho que ainda não. Ou pode. Não sei, eu acho que não. Não sei. Não sei também. Mas galera, de qualquer forma, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu mostrar aqui pra vocês o Roblox World Zero Alpha. Um jogo novo que tá em Alpha aqui, ó. Deixa eu só liberar essa Waystone aqui. Vamos liberar. Beleza? Ele está em Alpha, mas ele está fechado. Tem que pagar Robux pra entrar. Sim. Então a gente mostrou pra vocês. É um jogo que eu, se fosse vocês, ficaria de olho sim, tá? O jogo é bem divertido. Tá muito bonito, muito completo. Uma hora eles liberam pra galera toda jogar por daí. Eu também acho. Vai ser da hora. É porque não faz sentido você deixar fechado, porque vai diminuir muito a quantidade de gente que joga. E depois que eu paguei a primeira vez, eu não vou pagar nunca mais, entendeu? Exatamente. Então os caras param de ganhar em cima, então eles tem que provavelmente deixar aberto e vender coisas de Robux. Com certeza. E eu achei uma vila na árvore muito bonita. Maravilhosa. Maravilhosa. O que que tem aqui? Tem goblins. Não tem nada de bonito aqui não, mano. Uns goblins engraçados batendo aqui. Não tem um bicho bonzinho nesse jogo. Não tem. Spear Goblin. Nossa, ele é level 10, Dinha. Ih, ferrou. Vamos assim. Eu acho que eu vou usar minha skill aqui, mas eu acho que matamos. Matamos. É, juntos não há nada que a gente não consiga. Uma dá pra formar legal nisso aqui, se a gente juntar nós dois, hein? Dá pra formar legal. Curtir, deixa aquele likeão de vocês aí embaixo. A gente não consegue pra jogar isso. Não, não consegue, cara. É um jogo que só não consegue pra explorar. Você quer ir ver mais e mais e mais. Exatamente. Dinha, volta pra cá. Vamos embora. Por favor, eu não consigo. Foi mal. Vem, vem. Eu gostei muito. É muito bom, cara. Isso aí, galera. Fui. Tchau, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E não se esqueça que eu sou o Placma e a Mota. Se você tem gostado, hein? Isso aí, meu irmão. E não se esqueça que eu sou o Placma e a Mota.